Nathanael Botelho dos Santos, de 16 anos de idade, foi encontrado morto dentro de uma caixa d'água. O corpo do jovem foi encontrado por trabalhadores, na associação Caminho dos Gerais. Recebemos a denúncia de um corpo encontrado numa localidade aqui direcionada à invasão. A polícia militar foi no local, presenciou o corpo, chamou o órgão competente. A informação que nós temos é que a vítima era usuário de dependência química, em alto grau, e que na madrugada já estava em surto, correndo naquela localidade e que foi encontrado dentro de uma caixa d'água. Então, a primeiro momento, não tem lesões corporais aparentes ou qualquer outro crime ligado àquilo que nós entendemos como crimes violentos, letais e intencionais. Aparentemente, ele submergiu dentro da caixa d'água. O corpo do jovem foi encontrado no início da tarde desta última segunda-feira. De acordo com informações da polícia civil, no corpo do jovem que foi encontrado morto dentro de uma caixa d'água, aqui na cidade de Balsas, não foi encontrado nenhum sinal de violência. A polícia aguarda um laudo médico para definir a causa da morte. Estiveram no local os investigadores e, segundo as primeiras impressões, não se vislumbrou sinais de que se tratasse de morte violenta. Vamos aguardar o laudo do cadavérico que vai ser realizado pelos médicos que observaram o corpo, para que, então, a gente possa definir se, de fato, se tratou de uma morte natural, de uma morte não violenta ou se tratou de um crime. Nesse caso, havendo indícios de crime, se instaurou um inquérito na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.